Simpatia, três espirros com vovó Catarina, três pedidos especiais. Agora, você vai ver o que te faz dar um bom espirro. Eu, por exemplo, se eu cheirar, vi que eu espirro. Agora, eu não sei se acontece isso com você. Então, você vai dar o primeiro espirro, tchá, né? E vai falar assim, fiquei livre de todas as impurezas, agora já posso fazer meu primeiro pedido. Aí, você vai fazer o seu primeiro pedido, né? Por exemplo, meu primeiro pedido, eu quero estar feliz todos os dias. Eu quero isso, 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 isso. Faz aí seu pedido. Depois, espirra de novo. Tchá, espirrou. Fiquei livre de todos os atrapalhos, de todas as doenças, de todo o desânimo. Agora, eu posso fazer meu segundo pedido. Faz seu segundo pedido, certo? Faça por escrito, tá bom? Por escrito. E depois, o terceiro. Tchá, terceiro espirro. Faz seu terceiro pedido. Escreve no papel. Aí, depois, você vai pegar este papel, vai colocar este papel debaixo, não é da fronha do travesseiro, é debaixo do colchão, do lado da cabeça, onde você dorme, da cabeceira. Você vai deixar lá. Não precisa tirar, não. Deixa lá, tá bom? Dia que você quiser, você tira. Mas não antes de acontecer os pedidos, tá bom? É ensinado por vovó Catarina, poderosa. A vovó Catarina fala que o espirro é espetacular. A gente deveria espirrar todos os dias. É muito bom, mas lógico, né? Com educação, não vai dar espirro aí no rosto das pessoas. Escolha um local apropriado para você espirrar, né? Olha, super poder a vovó Catarina. É um amor. É uma amparadora maravilhosa. Salve a força da vovó Catarina, viu? Eu agradeço mais a estes mentores maravilhosos. Obrigada a você, tá? Gratidão eterna por você curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigado. 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 Obrigado.